Que noite, hein? Tenho saudado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou As duas vão voando, as duas vão voando, Ivano Tenho saudado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou Se Deus quiser Tenho saudado demais, tenho chorado pra cachorro Como passado eu morri, mas nesse ano eu não morro Presentemente o morro, presentemente o morro Adorei isso! Presentemente o morro, presentemente o morro Presentemente o morro, presentemente o morro A cidade onde meu corpo nasceu é São Paulo Mas a cidade onde meus sonhos perceberam que eles podiam ir muito longe é Recife